Boa tarde pessoal, eu sou a Fernanda da Carmaço e hoje estou aqui com a Michele. A gente vai fazer uma massagem hoje com foco mais nessa região superior porque ela teve uma cirurgia nessa região da cervical devido a uma hérnia de disco e depois dessa cirurgia, na verdade foi quase uma hérnia de disco, ela fez a cirurgia exatamente por isso e depois disso ela começou a ter complicações na musculatura, começou a ter dores e ela fez um monte de procedimentos, inclusive a quiropraxia, acupuntura e hoje a gente está aqui com a massagem porque devido a essa pandemia ela teve que parar com os tratamentos e hoje a gente está retornando com a massagem. Vamos lá? Bom Michele, eu vou fazer a massagem, como eu falei para você a gente vai focar mais nessa parte superior. Se você sentir dor, desconforto durante a sessão é só você me falar, tá bom? Respira, solta o ar, relaxa o corpo. Vai quando pressiona? Não, tá bom. E aí? E aí? Amém. 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 Amém.